E aí galera, hoje viemos aqui em São Roque, mais ou menos uma hora de São Paulo Vendo pela Castelo, também dá pra vir pela Raposo Tavares Vamos ver como vai ser o rolê hoje, vamos nessa? E aí galera, vamos falar De N-Max Será que dá certo? Aqui no Ski Mountain tem bastante opção Você vê que os pais trazem os filhos Passa o dia aqui Tem restaurante Então dá pra aproveitar bastante o dia Hoje mesmo tem uma família que vão até comemorar o aniversário Vai ter um bolinho Então acho que vale a pena Se você tiver uma família e quiser trazer bastante gente Venha curtir aqui no Ski Mountain Para de balançar aí meu Ninguém falou que era com emoção Quebrou o brinquedo Quebrou o brinquedo O legal é que tem o arvorismo Tem até pra criança o arvorismo Tem a parte de patinação ecológica Tem paintball, arco de flecha Trilha ecológica Playground Passeio de cavalo E bastante opções E aqui o principal A pista de tri E aí Ele vai agachado É agachado Isso aqui já tem emoção Tem a opção de passaporte e de brinquedos individuais, tem os valores, sugiro que acesse o site, o link está na descrição, quem está assistindo pela TV, está aí aparecendo na tela.